Sejam muito bem-vindos para outro vídeo de Salvas aqui no meu canal, hora de continuar a série de HQs, desta vez com o HQ do Kanan, edição número 5, e bora lá, continuar as aventuras desse jovem Padawan. Bom, a edição anterior acabou com os clones, capturando o Carabidome, e aqui estamos, cara, continuando essa trama, com os clones, dizendo para o capitão aí do batalhão que eles capturaram, o moleque, E cara, o Kasimir tá aí super irritado, falando, você está satisfeito agora? Vão matar o moleque, não sei o que, mas o clone fala, não, 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 isso não é nada pessoal nem nada, é pelo bem da república, digo, do império do império. E o Kasimir fala, velho, tu nem sabe por quem tu tá lutando mais, cara, é verdade, é verdade, e o clone responde simplesmente, eu só tô seguindo ordens, nada demais. E por que que os clones não executaram o Caleb imediatamente? Eu também não sei, mas eles capturaram ele, pelo menos. E os clones até discutem entre si de o porquê que eles não executam logo o moleque, mas cara, é um papo meio estranho, e aparentemente eles querem vê-lo sofrer, é complicado. Então o Caleb acorda e começa aí a argumentar com os clones, e cara, ele fala só verdades, no caso ele fala que os jedais morreram com a república e não traíram ninguém, e o Caleb complementa dizendo que o Paul Patino só usou os clones para que ele pudesse erguer o seu glorioso império, só verdades, cara, só verdades. Bom, então a nave chega aí no destino que ela tem que chegar aí, cara, os clones estavam prestes a executar o moleque, mas, graças a força, ele usa força. Pra melhorar ainda mais, a situação tem duas naves chegando aí e atacando a nave dos clones para ajudar o moleque, cara, ou seja, tá tudo indo bem por enquanto. E inclusive o Caleb sem remorsos, cara, acaba abrindo a comporta aí da nave, bom, suga alguns clones só, alguns só, para o vácuo do espaço para, bom, morrerem um pouco sufocados, só um pouquinho só. E como ele abriu a comporta, cara, e ele acidentamente também acabou sendo sugado, o Caleb foi parar no espaço, mas, por sorte, o Kazimer e o General Keller estavam aí na área e acabou pegando o moleque. E um dos clones acredita que o Caleb morreu nessa exposição toda ao espaço e o outro fala, não, 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 isso foi fácil demais, abram fogo imediatamente nessas naves aí. E, claro, né, o Caleb tá vivo, tá respirando, obviamente, senão ele não estaria no Rebels, não é mesmo? O Kazimer fica feliz da vida com isso, então o Kazimer e o Keller se preparou aí para enfrentar a nave dos clones. E na nave dos soldados do Império agora, um clone que é chamado aí de Stile, tá se questionando sobre a Ordem 66, cara. Ele tá se questionando se realmente os jedás eram traidores e, cara, ele diz que quando ele ouviu o comando da Ordem 66, é como se ele tivesse esquecido totalmente das batalhas que ele lutou ao lado da Mestra Bilaba. Claro, o Stile foi responsável por matar a Mestra do Kanan, a Depa Bilaba, e ele tá se questionando, cara, se isso foi, tipo, certo, e se ele fez aquilo por livre e se botando em vontade, hum? E então ocorre uma mudança de coração, cara, o Stile acaba mudando, ele diz, não, 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 está tudo errado, ele começa a atirar, então, nos escudos aí da nave, desativando os sistemas e bababá. Ou seja, tão vendo aí um clone que cometeu, ele realizou a Ordem 66, matou o seu Jedi, mas no final das contas ele voltou atrás, cara, e se arrependeu, olha que coisa. E como os escudos da nave dos clones estão desativados agora, foi fácil demais, tipo, Kazimer e os outros acabarem com a nave dos clones por completo. O Kalib, inclusive, tem um pequeno momento de reflexão, onde ele percebe que agora, de fato, os seus amigos clones estão mortos oficialmente. Os nossos heróis então pousam no planeta de Kalor, onde isso tudo começou, cara, envolvendo a Ordem 66, a morte da Mestra do Kalib, tudo é com um ciclo completo. E bom, agora acontece que o Kalib quer literalmente sair de baixo das abas aí do Kazimer, coitado, ele fala que tá partindo, é isso, cara, nossa parceria acabou oficialmente. O Kalib então parte somente com seu Sábio de Luz é desmontado, e um Holocron que a Mestra da Pabilaba deu para ele. O Kazimer diz adeus aí pro moleque, ou Kalib Dume, como ele mesmo fala, e o Kalib fala, velho, Kalib Dume morreu oficialmente com a Mestra da Pabilaba, eu nem sei quem eu sou mais. E bom, enquanto o Kalib tava fazendo missunzinhas aí pelo espaço, ele acaba adotando oficialmente o nome de Kanan Jaros, que é uma homenagem ao cara que ajudou muito ele, o Kanan Kazimer. É uma bela homenagem e é a origem do nome do Kanan Jaros oficialmente. De volta para o presente então, a Hera tá aí com o resto do grupo do Fantasma, e ela tá perguntando pro Kanan se ele já tinha ido pro planeta de Kaler antes. E o Kanan fala que não, Kanan Jaros nunca foi pro planeta de Kaler antes. Óbvio que não, né cara? Bom, finalzinho aí de edição, tô quase que terminando já essa série de HQs do Kanan, falta outra metade ainda, que tem mais sim historinhas bem legais sobre o passado do Kalib, que vale a pena ler e falar para vocês também, e contar a história, é claro. Bom, vou ficar por aqui, até a próxima, e que a força esteja com você sempre! E aí